Se eu pudesse voar, eu voaria Pra um país que eu vivo a sonhar Se eu pudesse voar, eu voaria Para o meu querido lar A quem me dera que eu pudesse voar Eu voaria para com Jesus morar A quem me dera que eu pudesse voar Eu voaria para com Jesus morar Se eu pudesse voar, eu voaria Especeria deste mundo de aflição Se eu pudesse voar, eu voaria Para os ribeiros de Canão A quem me dera que eu pudesse voar Eu voaria para com Jesus morar Se eu pudesse voar, eu voaria Para com Jesus morar Se eu pudesse voar, eu voaria Eu chegaria na cidade desse ano Se eu pudesse voar, eu voaria Para com Jesus morar A quem me dera que eu pudesse voar Eu voaria para com Jesus morar Eu voaria para com Jesus morar Eu voaria mais essa